Fala você que tá assistindo o Correct News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Pirate Cove que vocês pediram pra eu poder assistir E esse aqui é os Teletubbies Estão Encapitados Então antes de começar já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 E aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy E como vocês pediram muito, eu estou aqui no Slim de Thumbs 3 Que é nada mais nada menos que um jogo de terror baseado naquele programa antigo infantil dos Teletubbies Que tinha aqueles bichos doidos lá Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus Esse programa era pra ser infantil, mas é um bagulho muito bizarro Então agora é ver qual é desse jogo aqui E galera, antes de partirmos pra Rainy Play, não se esqueçam de deixar aquele like gostoso pra comprar alimento Deixa o like Mas então, vamos nessa Bora lá, bora lá Capítulo 0 Foi bom, em uma terra distante vivem as máquinas subterrâneas criadas pelo desconhecido Capazes de Galera, eu tô com preguiça de ler esse texto Se vocês quiserem saber o que tá escrito, pause o vídeo para ler Pause o vídeo e ler, é mais fácil Mas aqui, está basicamente falando que existem 4 Teletubbies doidões E que eu vou tomar na jabiraca Quink, Gypsy, Lala e Pô Muito bem, já começou E tem um Teletubbie parado no meio do nada Que lugar bonito Bonito demais É um belo dia Que isso? Eu posso escolher o que vou falar Então vou colocar esse daqui Oi, no, no Oi, no, no Coé, mano, beleza, cara? Saudações, pô Porque você está aqui fora sozinho Ah, é aquele aspirador de pó do Teletubbies Ok, agora vou ser agressivo Vou colocar Não é da sua conta Não é da sua O que é essa pra você, palhaço? Carai, borracha, mano Carai Beleza? Como eu sou o Teletubbies, putaço Vou falar pra esse tal de Noo Noo ir embora Sabe daqui, meu Sabe daqui Sabe daqui Sabe daqui Oi, no Que viagem, mano Nossa Planeta dos cantantes Oi, galera, chegamos na casa dos Teletubbies E eu estou controlando a pó Oi, Brasil Tudo bem? Tudo bom? Vamos seguindo por aqui E esse jogo, por enquanto, está muito tranquilo Ainda não teve nada de terror Mas alguma hora, com certeza, vai dar merda Certamente que sim Opa, olha o Tinky Wicke ali Vou falar pra esse otário sair da frente Nossa senhora Coitado Coitado de Wicke Não tem necessidade disso Vai se acostumando Carai, mano Bolada, porra Cê é louco, mano Sou muito mal Cara, o que diabos é isso? Parece uma laranja gigante Vamos ver o que que é É a bola Ah, tá, era só uma bola É a bola da Lala Bom, vamos entrar na casa Cadê a Lala? Esse é o Dipsy, não é? Olha o Dipsy aqui Bora falar com ele Pra ver o que tem que fazer nessa bodega A Lala é amarela Ok, vamos perguntar pra esse vagabundo Como que liga a máquina de creme Não sei Tá bom, esse inútil não sabe como ligar Que ótimo Mas eu acho que é esse botão vermelho Que liga a máquina Se esse botão vermelho explodir tudo Eu não assumo esse meio Pum Brincadeira, galera O botão só ligou a máquina mesmo Ótimo Creminho gostoso Puta vida Esse desenho inteiro dava pra colocar em outro sentido E ficar horroroso Aqui está A peça que eu queria Jailson estaria orgulhoso de mim Simbora consertar isso Porque eu tô Consertar a máquina de creminho gostoso Trabalhando Relaxando Boa Consertamos Agora vou fazer uma sopa de macaco aqui Pra dar pra esses teus fudidos aí Sopa de macaco Sopa 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 Eu desci um copo Que era um canudo enrolado Já tô com a sopa de macaco aqui Vou dar ele pra lalá Espero que o creminho gostoso anime Alalá Lalá Eita Agora eu tenho uma escolha Eu posso confortar Ou insultar Ele vai insultar Mas é claro que eu vou ser um cara legal Né Ô filha da puta Vai tomar um pô Filha da puta Tô bolada Pô era homem ou mulher Eu acho que era mulher Caraca O teletambi putaço não perdoa Ela ficou até assustada Bom Galera Agora vou dar a sopa de macaco Pro resto do pessoal aqui E quando terminar Eu volto Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Pronto galera Já dei o creme pra geral Agora vou fazer um para mim E pronto Ok Eita Tô dormindo Eita galera Agora está de noite É uma esquisita né É agora que vai começar a parte tensa Então já coloquem suas tradas É um jogo de terror né É verdade Ih rapaz Escutei barulho de passos Tinkui que está acordado Fiz uma macaco lá fora Todo mundo vai morrer O que diabos O capeta do Tinkui O que vai fazer Eu estava desconfiando dele Desde o início Já estava esquecendo Que era um jogo de terror Caramba que arrombado Ele quebrou a máquina De fazer sopa de macaco Eu não assumo esse B.O Então vou dar o fora Ele que estava quebrando a máquina Olha só que filha da mãe Quebrou a máquina E meteu o pé Beleza galera Agora nós temos que fazer uma escolha Nós podemos acordar os outros Ou seguir o Tinkui Que sozinho Vai sozinho Vai sozinho Bom Como eu sou vida louca Eu vou atrás dele sozinho Não Você é burro cara Deixa os outros dormir Vai sozinho Você se garante Muito bem Nós vamos precisar de uma lanterna Porque está um breu aqui Aqui está ela Boa Pronto Agora sim estamos equipados Só faltou uma K45 Para matar os capeta É verdade Então vamos lá pessoal Espero não tomar na jabiraca Olha o vagabundo ali na frente Se prepare Vou seguir ele de fininho Para não dar merda Sumiu Oxi O capeta usou o teletransporte do Goku O bicho sumiu do nada É agora que eu estou ferrado mesmo Você Vai morrer Você vai morrer Antes do Natal Não vai ver Bopoenão Agora nós temos que escolher um caminho Direita ou esquerda Esquerda ou direita Em qual que eu vou Não sei se eu vou para lá Direita vai para a direita Eu vou para lá O importante é que Eu sou destro Então vai para a direita Bom Eu vou pela direita Porque direita é sucesso Opa Cheguei em uma praia aqui Acho que esse era o caminho certo mesmo Cara Eu acho que eu estou vendo Tinkyuki ali na frente Mas eu fiquei curioso O que teria para a esquerda? Bora lá falar com ele Eita Eita preúga galera Socorre O Tinkyuki que está encapetado Eu sabia que eu não devia ter dado sopa de macaco para ele Agora é só correr e rezar para sobreviver Ele está correndo Meu Deus do céu Chegou em casa Chegou em casa Bora chamar os outros Teletubbies Cadê o zumbi? Faveceu Meu Deus do céu Meu Deus Arrancar a cabeça do Gypsy Coitado Caramba Esse maldito não para de me perseguir Estamos ferrados Só sei que eu estou correndo na velocidade da luz aqui Fazendo uns parkour louco Mano arrancar a cabeça do Gypsy Que isso? Nossa Acabei de dar um de 5 metros aqui Cê é louco Eita Droga Até aqui o Bambam está derrubando as árvores Eu vou derrubar todas essas árvores do parque virapuera Se esconde Ai meu Deus Tomou uma jabiraca Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem que eu continue com esse jogo aqui no canal Comenta aí embaixo Que bizarro Bom Siga as redes sociais que estão aparecendo aí na tela Mano muito louco Mano que bizarro Um jogo de terror Do Teletubbies E arrancaram a cabeça do Gypsy A Lala desapareceu Que louco né Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos assim Mais react de gameplays Mais vídeos do Pirate Cove Deixa o like Para eu saber E comenta aí embaixo Algum outro vídeo Que você quer que eu assista aqui no canal Eu sempre estou pegando as sugestões Que vocês mandam Para eu poder assistir E fazer react aqui no canal Para vocês também E não deixe também de passar lá no meu segundo canal Que tem outros tipos de vídeos Sem ser react É só clicar no primeiro link na descrição Clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela Com a temporada nova de Fortnite Eu estou fazendo vídeo lá Mostrando as coisas novas Fazendo vídeo de teorias Mostrando tudo que vai acontecer Durante a temporada Então se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve lá no canal Clica no vídeo que está aparecendo aqui Que você já vai direto para lá Então é isso Eu espero te ver no próximo vídeo E tchau E tchau